Ok? Já pode? Gente, eu queria agradecer de todo o coração e toda a equipe da Prefeitura Municipal de Prevação. A todos vocês que estão aqui, né, conosco, com esse texto. Marta Vieira, que ela dá maluco. Manda o pessoal da rádio. Ah, um beijão pro pessoal da rádio, ó. Todo mundo ali, beijo, gente. Mandar um beijão também, sabe, pra quem? Pro Paulinho. De Paulo Afonso, não, pro Marquinhos. De Paulo Afonso, tá aniversariando. Beijo pra você, viu, Marquinhos. Ana, Ana, subiu. Mas, né, o chumão não é doido. Nem eu não, né, o chumão não é doido. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É, não podia ir pra cantar uma boa música do Marília Mendonça. Sai dele. Gente, obrigada. Até a próxima, se todos quiserem. Chego no coração de todos vocês. É, eu vou fazer junto. Beijo. 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 Maravilha. Boa noite especial. Viu o som? Basta especial. O palavra especial. O casamento! Veio! Já derrubou minhas roupas Já quebrou nossas fortes Deve ter outra pessoa Aposto Aproveitando a vida Nos nossos amigos Que não travo pra isso Que não ia comigo Tá se encantando E nem sabe disso Deixar os meus loucos Por isso que tem vida Partiu de paz Fazer certo o prazer Todo mundo faz Mas esqueçamos de voltar mais Pode namorar e gostar Pra lindar-te na minha paz Quando a telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Deixar os meus loucos Que termina é fácil demais Fazer certo o prazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar Pra lindar-te na minha paz Tudo é meu amor E se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Deixar os meus loucos Obrigada Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL